A primeira coisa, vamos importar o tubarão, aquela imagem lá que a gente converteu no Image Converter lá. Eu vou clicar aqui em cima na parte superior, tem o botão Importar. Eu vou importar era, vou escolher o arquivo, ó, tubarão, tá aqui a imagem, e vou abrir. Aí na hora que a gente abre aqui, observa que ele tá me falando aqui que ele tá maior do que o permitido aqui, ó, tá bom? Ele tá maior que o limite da mesa. Então vamos diminuir ela aqui, eu vou colocar aqui 50%, ó, 50% já é o suficiente aqui pra ela reduzir aqui pra caber na mesa, tá bom? A gente vai ter que diminuir ela mais, porque senão fica muito grande, a mesa da impressora, ela tem um limite também pra gente imprimir, tá bom? Então a gente vai ter que diminuir ela mais. No caso da minha impressora aqui, a mesa dela é de 20cm por 20cm, então eu não posso imprimir nada maior do que isso. Porque aí não posso desenhar nada maior do que isso, porque aí a minha impressora não vai conseguir imprimir, tá bom? Então aqui eu clico em Importar, aguardo uns segundinhos. Ó, apareceu o tubarão. Então observa que ele tá grandão aqui, ó, bem maior do que a mesa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir ele. E pra diminuir, pessoal, aqui tem um segredinho aqui. Se eu simplesmente pegar nesse quadradinho branco aqui, ó, esses quadradinhos brancos aqui em volta, a gente diminui a peça. Mas se eu simplesmente pegar nele aqui e arrastar, eu perco a proporção da peça, ó. Não é isso que eu quero, tá bom? Então como é que a gente faz pra não perder a proporção? Basta você segurar a tecla Shift do teclado e aí sim você diminui ela. Agora ela diminui na proporção, ó. Vamos lá.